Nobre, trabalhei um mês à noite, o fiscal disse que eu iria receber como diurno, está certo? Sendo orista? Não, Nobre, não está certo. Se você trabalhou à noite, você tem que receber o adicional noturno, que é das 22 até a hora que você saiu do contrato de trabalho, tá? Talvez, ele te explicou, né? Talvez não ficou bem entendido, que o ponto foi fechado e você receberia no outro mês, tá? Tem essa questão do ponto fechar e não dá tempo de você computar aquelas horas e você receber só depois no outro mês. Talvez seja isso. Mas se você trabalhou à noite, você bateu o seu cartão de ponta ali, você tem que receber o adicional noturno. Será que vai sair o porte de armas fora do serviço para os vigilantes? Abraço, Nobre. Esperamos que sim, né? Temos que ter esperança aí, ter alguns pedidos de lei relacionado a isso, que dá porte de arma para vigilante. Mas com esse governo aí, Nobre, difícil, né, cara? O governo que está tirando o armamento aí de várias pessoas, está dificultando. Então fica difícil a gente acreditar que sai alguma coisa nessa gestão aí. Tendo a extensão de VSPP, fazendo a extensão de transporte de valores, recicla de VSPP? Não, Nobre. Negativo. Se você fizer reciclagem de qualquer extensão, você vai ter que fazer a reciclagem das demais extensões que você tem, se assim você desejar, né, tiver necessidade para estar trabalhando em alguma empresa com essas extensões. Extensão não recicla a extensão. Sou vigilante, não tenho curso de VSPP, mas posso fazer a escolta de alguém? Nobre, esse curso que você fez aí deveria ter te ensinado isso, Nobre. Ou talvez na aula lá você deu algum, né, não prestou muito bem atenção. O vigilante não faz escolta de ninguém, Nobre. O vigilante ele é patrimonial. Ele toma conta de um patrimônio em uma área restrita. Ele não sai escolta de ninguém, nenhum tipo de pessoas ou caminhão, ok? Quem faz escolta é o serviço de escolta armada. Quem faz a segurança pessoal é o SPP. O vigilante faz segurança patrimonial. Está restrito a isso, beleza? O que você acha dessa modalidade de vigilante intermitente? Eu acho muito bom, Nobre, porque é algo novo. É um serviço novo que a empresa pode pegar agora, tá? Antes que alguém pense assim, ah, isso não é bom. É bom, porque antes do intermitente seria um serviço que não poderia ser pego. Porque é um serviço de poucas horas. Talvez a empresa não teria alguém na reserva para cobrir aquele posto. Talvez ela nem pegaria. Agora, ela pode pegar, pode fazer um contrato intermitente. E o vigilante pode ganhar o seu dinheiro. Lógico, não é aquela escala que ele queria, mas é uma porta de entrada para a empresa. Se você faz um bom trabalho ali como vigilante intermitente, se você já está parado, é uma porta de entrada. Se você fez um bom trabalho, a empresa pode contratar você como um vigilante efetivo. Então, eu acho que ganha a empresa, ganha o profissional ali. Já que ele estava parado, ele tem a opção de fazer o que seria um bico. Agora, ele faz certinho com todos os seus direitos garantidos. Estou na reserva. Com quanto tempo de antecedência a empresa deve me passar a demanda de escala? Ô, nobre, não tem uma exigência de tempo para te passar a escala. Por exemplo, se o escala é 12 para 36, hoje você está de folga. Amanhã você trabalha. Hoje, ela vai te passar a escala. Se ela não te passar até amanhã o horário do seu trabalho, o correto é você assumir na base. Então, não tem uma exigência legal que fala o prazo máximo que a empresa deve te avisar. Você já sabe que se você não tiver para onde ir, não tiver um contrato para você tirar o seu plantão, você vai tirar da base. A empresa está sendo um gente boa nisso aí, avisar para você já ir direto para o posto. Tem empresa que espera você chegar lá na empresa para de lá mandar você para um posto, ou te levar e etc. Então, se a tua empresa está avisando, não tem uma exigência de prazo mínimo para isso. Como funciona a licença matrimonial para vigilante 12 para 36? A mesma coisa. Você tem três dias para você poder curtir lá suas núpcias. três dias a partir da data que você assinou o papel ali no cartório, beleza? Se for no dia 22, é 22, 23 e 24, tá? Três dias seguidos, independente se você trabalha 12 para 36 ou... Guerreiro, por que não aprova a lei para retirar os postos desarmados e toda licitação venha a ser armado? Nobre, por que ninguém solicitou isso? Por que eu não vejo essa viabilidade? Isso aí vai ferir o direito de quem está contratando o serviço, se ele quer armado ou desarmado. O escalonamento do uso progressivo da força, o primeiro degrau ali é a presença do vigilante, tá? É a presença do agente de segurança. Então, às vezes, quem contrata, ele quer só esse primeiro degrau, porque a presença já inibe muitas coisas. Às vezes, o cara quer um vigilante ali, quer a sua experiência que você tem, que você estudou, mas ele não quer armado. Então, isso aí é ferir o direito de quem está contratando aquele serviço e a pessoa ia optar por não contratar esse serviço. Ia colocar um porteiro bem uniformizado ali. Trabalhei na segurança orgânica, fui desligado, faltando um mês, para minha reciclagem vencer. Tá certo? Ô, Novo, não é questão de estar certo, né? É questão que a empresa, ela não tem a obrigação de renovar a sua reciclagem. Ela tem a obrigação de renovar a reciclagem dos profissionais que estão trabalhando. Então, ela não cometeu nenhum tipo de erro aí nesse desligamento. Infelizmente, elas usam isso a favor dela. Olá, não sei quem inventou esse serviço de vigilante intermitente. A gente só ganha se trabalhar. Novo, em qualquer lugar você só ganha se trabalhar. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Se não tiver serviço, você não vai ganhar. Mas você não está preso à empresa também, tá? Você não está preso a ela, você não tem exclusividade dela. Você não está tendo emprego, Novo. Você vai aproveitar e vai correr atrás de outro emprego. Eu sempre falo. Faça um bom currículo. Tenha bons cursos no seu currículo ali para mostrar para o mercado que você está mais preparado que o seu concorrente. Não fique esperando pela empresa. Corra atrás de um novo emprego para você. O trabalho intermitente é para você não ficar parado, tá? Quem quiser fazer o curso de supervisor e ter ali um excelente currículo, né? Um currículo que vai chamar a atenção das empresas, chama aqui, manda uma mensagem para mim no privado que eu vou te mandar o link promocional para você sair na frente nesse mercado. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!